Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês essa base em ponto baixo centrado, que fica muito linda. Vou ensinar pra vocês a lógica da construção, tá? E aí vocês vão conseguir fazer essa base de qualquer tamanho. Mas é importante aqui entender como a gente faz o ponto baixo centrado e a lógica da construção dos aumentos. Vou também ensinar pra você como contornar a sua base toda nesses pontos baixíssimos pra ficar com esse detalhe lindo aqui de correntinha e ensinar o acabamento invisível, tanto aqui, pra você não saber, não conseguir ver onde é que você começou ou terminou, quanto aqui nesses pontos fica imperceptível e o acabamento fica muito bonito. Então eu espero que vocês gostem. Vamos pro tutorial! Nessa peça a gente vai fazer toda ela na lógica de construção de uma base circular. Vou explicar pra vocês a lógica dos aumentos. E a gente vai fazer ela toda em ponto baixo centrado. E aí já escolhi aqui o meu fio, que ele tá bem elástico. Escolhi uma agulha que vai funcionar bem pra esse fio, que é uma número 8. Se o seu ponto for muito apertado, recomendo que você use uma agulha maior. Pode usar até uma, duas vezes maior do que o necessário pra fazer só o círculo mágico, que é muito importante que principalmente o círculo mágico fique folgadinho na hora de fazer o ponto baixo centrado, tá? Se o seu fio for muito seco, aí mesmo que eu recomendo que você use uma agulha maior, senão você vai ter dificuldade, tanto na hora de fazer os pontos, quanto na hora de fechar o círculo mágico. Então vamos lá. Pra fazer o círculo mágico, a gente faz o seguinte. Coloca a sua mão assim e apoia o fio aqui nela. A pontinha vai ficar pra cá. Pega esse fio, envolve a sua mão com ele, prende aqui com o dedinho, fazendo um X. E aqui você prende com o dedão. Vira a sua mão, você vai fazer duas linhas paralelas e prende com o dedinho. Ficando assim, desse lado um X, sendo que a pontinha tá por baixo, e aqui duas linhas paralelas. Você vai vir com a sua agulha assim, com o gancho pra baixo, passa por baixo aqui do primeiro fio, e com o ganchinho, ó, puxa esse fio de trás. Você vai ficar assim. Agora torce a agulha, você vai ficar com o ponto torcido, vem aqui no fio do rolo, ó, com o seu mindinho, e laça esse fio aqui. Fazendo o seu primeiro ponto dentro do círculo mágico. Vai ficar assim. Pra fazer o círculo mágico, a gente vai colocar seis pontos baixos dentro dele. A carreira de ponto baixo centrado, ela só começa a partir da segunda, tá? Vocês vão entender por quê. Então vamos fazer seis pontos baixos aqui dentro. Lembrando que sempre que você vai colocar um ponto dentro do círculo mágico, você tem que pegar aqui, que é o círculo, e junto essa cordinha que fica solta, tá? Senão o círculo mágico não dá certo. Puxa o fio que tá vindo do rolo e traz aqui pra frente, dando uma alturinha. Não deixa esses pontos ficarem apertados, isso é muito importante. Faz o ponto bem soltinho, não fica com medo de fazer o ponto do círculo mágico solto. E vou laçar tudo junto, fazendo o meu primeiro ponto baixo. Eu começo a contar os pontos a partir do momento que uma correntinha se forma aqui em cima. Essas correntinhas que ficam em cima dos pontos se chamam pontos de base. Então eu só começo a contar a partir do momento que tem um ponto de base aqui em cima dos pontos. Então precisamos colocar mais cinco aqui dentro. Já fiz um. Vou fazer o segundo. Bem larguinho. Ó, viu? Agora eu tenho duas correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Uma coisa muito importante. Não perca essa pontinha de vista. Vai sempre puxando ela. Você não pode perder essa ponta. E agora a gente vai fazer o último. O último ponto geralmente fica mais apertado. Então faz ele mais larguinho ainda, tá? Pra não dar diferença. Então fizemos seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa é a hora de fechar o círculo mágico. Então puxa aí até o final. Puxei. Agora foi até o final. E aí, se o seu fio estiver muito seco, não puxa até o final. Deixa pra puxar depois, tá? Vamos deixar esse fio, essa cordinha que a gente puxou pra trás. E essa é a hora de fechar o círculo mágico. Como é que a gente faz isso? Eu aumento um pouquinho essa laçada aqui. Que tá na minha agulha. Coloca o seu círculo mágico assim, ó. Os pontos estão pra cá. E eu vou vir com a minha agulha de trás pra frente. Aqui na primeira correntinha. No primeiro ponto de base que se formou. Lembra? Então o primeiro tá aqui. Vem aqui por trás. Pegando só o ponto de base. Ele todo. Tá vendo? Assim. Agora você pega essa alcinha que sobrou. Passa aqui por dentro da agulha. E puxa ela lá pra trás. Assim. Observa comigo o seguinte. Ó, a gente quase já fechou o nosso círculo. Sempre vai ficar uma correntinha aqui em cima. Um ponto de base. Tá vendo? Aqui, por enquanto, na hora que a gente puxa essa alça aqui pra trás. A gente faz uma dessas alcinhas. Tá vendo? A alcinha de baixo. Agora a gente precisa simular a alcinha de cima. A gente vai fazer isso. Só que fazendo o seguinte. Se a gente estivesse fazendo ponto baixo. Tudo ponto baixo. A gente sempre pegaria com a agulha no ponto de base. Que é isso aqui. A correntinha. No caso do ponto baixo centrado. A gente sempre vai pegar no meio do Vzinho do ponto. Na primeira carreira. Fica um pouco mais difícil de visualizar. Mais calma. Que com a prática você vai conseguir entender perfeitamente. Vou mostrar pra vocês. E conforme a gente for fazendo as carreiras. Vai ficar mais claro. Tá? Então, observa comigo. Levanta um pouquinho assim. Que vai ficar mais fácil de visualizar. Ó. Abre um pouquinho assim o círculo mágico. Tá vendo que cada ponto é um Vzinho? Ó. Consegue ver isso aqui? Isso daqui é um Vzinho. Ó. Olha o outro ponto aqui. Outro Vzinho. Ó. Sempre um Vzinho. Tá vendo? Você tem que observar isso no seu trabalho. Então, toda vez que você for fazer um trabalho em ponto baixo centrado. Você precisa colocar a agulha dentro desse Vzinho. Então, se a gente estivesse fazendo um trabalho em ponto baixo, eu colocaria a agulha pegando só essa alcinha. Como é um ponto baixo centrado, a gente precisa introduzir a agulha no meio do Vzinho. Então, repara que aqui é um Vzinho, certo? Então, coloca a agulha aqui dentro. Vem aqui. Coloca a agulha dentro da alcinha. Vem no fio do rolo. Puxa um pouco a alcinha pra ajustar. Laça o fio, traz aqui pra frente. Puxa. E faz o seu primeiro ponto. Esse foi o seu primeiro ponto. Sempre na segunda carreira de trabalho circular, a gente faz pontos duplos. O que isso quer dizer? Sempre no mesmo buraquinho que você colocar a agulha, você vai fazer dois pontos naquele mesmo buraquinho. Por quê? Senão, se a gente fizer pontos simples, como a gente fez aqui, então, um em cada buraquinho, a peça vai começar a se voltar pra dentro, a repuxar. Então, a gente precisa fazer com que o trabalho cresça e conforme as carreiras forem aumentando, a gente vai diferenciando esses aumentos. Eu vou explicar como. Na primeira carreira aqui, né, depois do ciclo mágico, então, a segunda carreira do trabalho, a gente sempre vai fazer pontos duplos. Então, fiz aqui um, venho no mesmo buraquinho, puxo a agulha, faço o segundo. Tá vendo? Fica assim. Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto, que é esse. Tá vendo o Vzinho? Você vem aqui com a sua agulha, introduz a agulha no meio do Vzinho. E atrás, observa uma coisa. Esse é o avesso do ponto. Observa que vai ficar sempre como se fosse dois tracinhos aqui, com esse tracinho em cima. Então, a agulha sempre vai sair aqui no meio. Agora, você vai puxar o fio e fazer mais um ponto baixo centrado. Fez mais um. Tá vendo como tá ficando aqui no meio? Vem no mesmo buraquinho, faz o segundo ponto desse ponto, que é um ponto duplo. Ó, como é que tá ficando. No próximo, ó, observa. Aqui tem mais um Vzinho. A gente vem com a agulha aqui no centro, laça o fio e faz mais um ponto baixo centrado. Sempre dá uma alturinha aqui, pro ponto não ficar muito apertado. Fiz um ponto. Agora, eu venho de novo no mesmo buraquinho e faço outro ponto pra fazer um ponto duplo no total. Pra ser o aumento dessa carreira. A gente chama isso de ponto duplo ou ponto de aumento, tá? No próximo ponto, aqui tem o Vzinho. Venho com a agulha no centro, puxo o fio, dou aquela alturinha. E laço, fazendo um ponto baixo centrado. Na próxima, puxo, fiz o meu aumento. No próximo Vzinho, que é esse aqui, vou com a agulha ali no centro, pesco o fio e faço mais um ponto baixo centrado. Se você é iniciante no crochê, eu recomendo que você assista ao vídeo de pontos básicos do crochê, pra não ter dúvida, tá? Então, eu vou deixar linkado aqui, porque vai ficar mais fácil. Então, fizemos um ponto aqui, venho no mesmo buraquinho, faço outro. Tem mais um Vzinho aqui, venho aqui com a minha agulha, faço um ponto baixo centrado e agora o aumento. Pronto. No mesmo buraquinho. E agora, o último ponto da nossa carreira, ó. Aqui tem um Vzinho. Colocar a agulha no meio do Vzinho. Esse trabalho... Ó, eu vou fazer o último ponto. Fiz o último ponto. Esse trabalho, você pode fazer com quantos pontos você quiser dentro do círculo mágico. Tem gente que gosta de fazer com seis, com oito, com dez. Pra essa peça, eu acho que funciona muito bem fazer com seis. Eu, geralmente, faço meus trabalhos com seis. Mas, se você quiser, você escolhe. Sempre seguindo essa lógica de aumento que eu vou ensinar, tá? Nessa primeira carreira aqui, depois do círculo mágico, sempre pontos duplos. Então, agora, a gente vai fechar essa carreira pra iniciar a terceira. Vou aumentar aqui a laçada na minha agulha. E, mais uma vez, a gente vai encontrar o primeiro ponto de base. Então, é esse aqui, ó. Tá vendo? Venho por trás, introduzo a agulha assim. Com essa alcinha, eu passo aqui por dentro da agulha, trazendo lá pra trás. Formamos aquela alcinha. Lembra? Agora, a gente vai vir aqui naquela cordinha do círculo mágico e dar mais uma puxada, só pra garantir que foi tudo. Foi. Já fechou tudo. Não tem problema puxar o círculo mágico depois que você já fez, já fechou ele, tá? Pra garantir. Principalmente, se o fio for seco, a tendência é que o círculo possa se abrir um pouquinho, tá? Então, pode puxar depois que não tem problema. E agora, a gente vai fechar a carreira, iniciando mais uma de ponto baixo centrado. Agora, mais uma vez, a gente vai procurar aqui, onde é que tá o próximo ponto. Então, ó, observa que a minha cordinha tá vindo daqui. Eu venho justamente no Vzinho, que está na posição, ó, em direção de onde tá vindo esse fio. Ó, tá vendo que aqui tem um Vzinho? Então, vou introduzir a agulha dentro dele, antes de calcinha aqui ainda, tá? Vou introduzir aqui a agulha dentro dele. E vou colocar essa alcinha dentro da minha agulha, puxando o fio pra ajeitar aqui. Vai ficar assim. Vou laçar esse fio e trazer aqui pra frente. Dessa forma, a gente fechou a carreira. E você pode já fechar aqui com o seu primeiro ponto baixo centrado da carreira. Pode deixar um pouquinho mais larguinho. Fizemos mais um ponto. Agora, qual que é a lógica da terceira carreira do trabalho? A gente fez, né, assim, em todos os pontos, aumentos, certo? Pontos duplos. Na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto simples, um ponto duplo, ou seja, um ponto de aumento. Um ponto simples, um ponto duplo. Um ponto simples e um ponto duplo. Se você fizer certinho, no final vai bater certinho. Então, por exemplo, aqui, se eu começar com um ponto simples, o próximo vai ser um duplo. E o último também vai ser um duplo. Sempre vai fechar certinho. Então, você já sabendo dessa dica, se chegar no último ponto e for igual ao primeiro, pode saber que você errou na conta, tá? Então, volta a dar uma olhadinha pra conferir. Então, a lógica dessa terceira carreira é simples. É um ponto simples, um ponto duplo. Um ponto simples e um ponto duplo. Na quarta carreira, a lógica é um ponto duplo, dois pontos simples. Um ponto duplo, dois pontos simples. Então, a cada carreira que a gente vai aumentando, aumenta de espaçamento um ponto simples. Aqui, eu tô fazendo um aumento, um simples. Na próxima, eu vou fazer um aumento, dois simples. Na outra, eu vou fazer um aumento, três simples. Na outra, um aumento, quatro simples. E assim, até o infinito, até o tanto que você quiser. Pode fazer, porque vai dar certo. Tem outras técnicas também pra fazer crescimento de base circular, mas essa é da contagem dos aumentos, tá? Então, no próximo Vzinho, que é esse aqui, eu vou fazer um ponto duplo. Venho aqui no meio dele, com a minha agulha. E trago aqui pra frente. Fiz um ponto baixo centrado. Agora, eu vou fazer o segundo no mesmo ponto, que esse vai ser o nosso ponto de aumento, tá? Fiz. No próximo, que é esse aqui, a gente vai fazer um ponto simples. Então, comecei com o simples, fiz um duplo. Um simples, agora um duplo. No próximo Vzinho, que é esse, vou fazer um duplo. Aqui, já fiz o duplo. Agora, eu venho no próximo, ó, dentro do Vzinho, faço um simples. No próximo, ó, tá vendo que o ponto, ele já vai indo pro lado? Isso quer dizer que no próximo, precisa de um duplo. Então, venho aqui no meio do Vzinho, vou fazer um duplo. Sempre que a gente faz uma base em ponto baixo centrado, ela fica mais firminha, tá? Então, é bacana quando você quer que o fundo do seu cesto ou a sua peça fique mais firme. Então, fizemos o duplo. Vim no próximo aqui, ó, e vou fazer um simples. Não fica preocupada, porque no começo é um pouco mais chatinho da gente visualizar os pontos, tá? Mas, continua treinando, porque daqui a pouco você vai fazer de olho fechado. Ó, fiz um simples, venho no próximo. Vou fazer um duplo. No próximo, um simples. No próximo, ó, um duplo. No próximo, um simples. Agora, um duplo. Agora, um simples. E pro nosso último ponto, vai ser um ponto duplo. Então, lembra aqui que eu te falei? Ó, aqui é o último buraquinho do Vzinho. O nosso primeiro ponto foi um simples. Viu como bateu certinho a conta? Então, fica de olho nisso. Porque essa dica ajuda bastante. Vamos fazer o último ponto duplo aqui. E agora, a gente vai fechar o trabalho pra fazer o acabamento em ponto baixíssimo. Isso daqui é uma base que você pode usar como porta-copo, como que você quiser. Eu tô te explicando a lógica da construção. Vou fazer desse tamanho e depois eu vou te ensinar a transformar essa base num cestinho. Combinado? Então, fizemos aqui. Agora, a gente vai começar a fechar direto no ponto baixíssimo, tá? Então, aqui a agulha ainda tá na laçada. Eu venho aqui no primeiro ponto de base da carreira e já começo a fazer pontos baixíssimos. Então, ó, puxei. Fiquei com duas laçadas na agulha. Passo essa dentro dessa. Fiz um ponto baixíssimo. E a gente vai em todos os pontos de base, todas essas correntinhas, fazendo um ponto baixíssimo. Não faz muito apertado. Ó, tá vendo que vai ficando esse detalhe de correntinha aqui em cima? É isso que a gente quer. Isso deixa a peça um pouco mais estruturada e dá um acabamento bonito. Então, pra porta-copos, isso daqui fica perfeito. Se o seu fio estiver muito fino, faça carreiras a mais com essa lógica que eu te ensinei, tá? Então, aqui a gente fez três carreiras. Uma, duas, três. E essa bordinha já dá um aumento no diâmetro aqui do círculo. Se você quiser um pouquinho maior, se o seu fio estiver muito fino, você faz mais uma com essa lógica. Então, na última carreira a gente fez um ponto simples, um aumento. Um ponto simples, um aumento. Na próxima seria um aumento, dois pontos simples. Um aumento, dois pontos simples. Sempre em cada carreira que você vai aumentando, se aumenta de espaçamento um ponto simples. Então, vamos continuar aqui a fazer os nossos pontos baixíssimos. Aqui no final, eu vou ensinar pra vocês como eu dou o acabamento. Se você tiver dificuldade em fazer os pontos mais larguinhos, usa uma agulha maior. Só nessa parte do acabamento, tá? Isso ajuda a compensar a tensão do seu ponto. Não tenha medo de trocar de agulha durante o trabalho, viu? Então, a gente tá chegando aqui no final. Essa parte é muito importante. Esse último aqui ficou apertadinho. Observa comigo o seguinte. A gente tá quase no final. Esse é o primeiro ponto que a gente fez, certo? A gente vai fazer pontos baixíssimos até ele. Então, ó. Peguei aqui o último ponto de base que sobrou. E agora, sobrou apenas o primeiro que a gente fez. A gente vai colocar um ponto baixo, ponto baixíssimo, dentro dele. Então, pode colocar a agulha aqui. Laça o fio. E faz ele. Vou explicar por que já, já, tá? E aí, observa uma coisa. Aqui vai ficar como se tivesse faltando mais um, certo? Ó, tem um aqui. E o outro aqui. E esse vai ficar pra trás. Calma. O que a gente vai fazer agora é cortar o fio que tá vindo do rolo. Ó, a agulha tá aqui. A gente vai cortar o fio que tá vindo do rolo. Não precisa ser muito grande, nem muito pequeno pedaço. Mas corta um pedaço legal. Acho que assim, ó. Já tá bom. E com uma agulha menor, pra dar acabamento. Vou pegar uma 5. A gente vai soltar esse fio aqui. E vai primeiro fazer o acabamento dos pontos baixíssimos. Então, ó. Tô aqui com o último ponto baixíssimo que eu fiz. E o fio saindo do meio dele. E o segundo da carreira, né? Porque o primeiro a gente colocou lá pra trás. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Então, eu preciso fechar isso daqui. Simulando mais uma correntinha pra ficar bem bonito. A gente vai fazer o acabamento invisível. Então, o que a gente precisa? Pegar a nossa agulha. E com ela, pegar esse primeiro ponto inteiro. Ó, só a correntinha. Tá vendo? E trazer o fio aqui pra frente. Dessa forma, observa comigo. Toda correntinha tem uma alça de cima e uma alça de baixo. Dessa forma, ó. Com esse fio que a gente passou aqui por dentro dela toda. A gente simulou a alcinha de cima. Agora, a gente precisa simular a de baixo. Assim. Pra fazer isso, a gente tem que passar esse fio por dentro desse buraquinho aqui. Eu faço o seguinte. Venho aqui, ó. Por trás. Aqui tá um buraquinho, tá vendo? Calma que a gente já vai dar um jeito nisso. Venho atrás pegando esse ponto todo. E passo a agulha aqui dentro dessa correntinha. Trazendo o fio lá pra trás. Assim. Dessa forma, a gente simulou uma correntinha e ficou com acabamento invisível. Tá vendo? Fica bem bonito. Agora, a gente tem que dar um jeito nesse buraquinho, vamos chamar assim, que fica aqui. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o fiozinho que sobrou e, mais uma vez, naquela história de simular as coisas. Então, o que que eu preciso fazer? Passar esse fio aqui por dentro dessa correntinha. Então, passei aqui por dentro. E vou trazê-lo aqui dessa forma. Então, ele vai sair do centro desse último ponto. Que nem aqui. Então, a gente vai repetir esse movimento. Agora, eu venho aqui, ó, nesse ponto que tá completo. E pego ele todo. Só a correntinha. Ó. Pega ele todo. Agora, traz o fio aqui pra trás, por dentro dele. Vai continuar com aquela alcinha ali. E vai trazer de novo esse fio. Dá uma puxadinha pra ajeitar, sabe? Vai trazer de novo esse fio por dentro do ponto anterior, de onde ele tá vindo. Então, posiciona aqui o fio. Ó, tá vendo que já vai ficar com a carinha. E aí, aqui, o que que eu gosto de fazer? Ó, o nosso ponto tá aqui, que a gente tem que passar o fio aqui por dentro. Eu gosto de vir aqui. Ó, acho o buraquinho do ponto. Eu gosto de vir aqui nesse tracinho. Passar a agulha por dentro desse tracinho. E vir aqui, sair no meio do ponto. Sair no meio do ponto, puxa o fio. E traz esse fio com a agulha aqui pra cá. Pronto. Fizemos o acabamento invisível aqui também. Então, a sua base vai ficar toda certinha. Sem buraquinho, com acabamento invisível. Tanto aqui, quanto aqui. Lindo, né? Essa peça você pode usar de porta-copo. Esse tamanho fica perfeito pra isso. A não ser que o seu fio esteja muito fino, tá? Aí, eu recomendo que você faça pelo menos quatro carreiras pra dar um tamanho legal. Então, gente, espero que vocês tenham gostado muito. Quando fizer, não esquece de postar com a hashtag ElasFazem. Pra eu poder ver, compartilhar o seu trabalho, conhecer. E, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. E, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve pra não perder nenhum tutorial que eu vou postar por aqui, viu? Então, é isso. Um beijo e até a próxima.